Olá mega seguidores hoje a gente vai falar um pouquinho da nutrição do bebê porque eu sei eu sei que a gestante tem desejos de pastel desejo de brigadeiro e tá certo mesmo tem que pedir para o papai companheiro para ele comprar o que vocês querem mais a gente não pode deixar de se alimentar adequadamente então o ácido fólico principalmente três a quatro meses antes do planejamento da gravidez a gente deve usar para diminuir o risco de doenças malformações do tubo neural a gente deve ter uma alimentação variada uma alimentação rica no início da gestação eu sei que é difícil porque dá muito enjoo a gente olha sente cheiro de gordura a gente quer vomitar a gente não tem nada assim geralmente a gente consegue mais comer carboidratos simples mas durante depois dessa fase de enjoo se der para você alimentar aumentar a ingestão de alimentos ricos em ferro por exemplo é para você ajudar na formação desse bebê porque como a vovó falava precisa de tijolinho né então a gente precisa de ferro na gestação muitas vezes se a ingestão mesmo sendo suficiente o obstetra vai pedir para você suplementar com vitaminas outra coisa que aumenta o risco de precisar suplementar é quando a pessoa tem tendência a ter pré-eclâmpsia tem hipertensão crônica uso de corticoide tem algumas doenças que aumentam a chance se de ter uma um déficit de cálcio pode ser muito prejudicial então em algumas situações obstetra também vai repor o cálcio ele vai tirar sua historinha né o que que você come quanto de leite quanto que derivados de leite e se for insuficiente ele também vai suplementar mas não se esqueça tem uma alimentação saudável principalmente no segundo e no terceiro trimestre que a gente já diminuiu um pouquinho enjoo aumentando o ferro e cálcio porque na verdade o cálcio vai ser importante para a formação do osso do bebê e isso vai ter uma consequência até no pós-nascimento então ele nascendo com uma formação óssea boa vai diminuir o risco de doenças do osso quando ele nascer é importante que vocês a família inteira ajude a gestante a ter uma alimentação saudável um mega abraço